Olá meus amigos, hoje eu tenho uma receitinha. Vamos lá no passo a passo dessa delícia de receita. Olha aí o que eu tô fazendo, gente. Vou fazer um doce de mamão. Vocês já viram aquele doce de mamão que fica todo enroladinho? A gente vai enrolando, enrolando ele, coloca ele na agulha e ele fica assim. Então, eu cortei meu pé de mamão e eu peguei alguns mamãozinhos, né? E eu já tinha até começado a fazer, resolvi filmar pra mostrar pra vocês. O que a gente faz? Corta o mamãozinho no meio. Pode ser mamão grande também, tá gente? Eu deixei de um dia pro outro pra ele ficar bem murcho e a gente corta fino. O que der pra cortar fino é mais fácil depois pra fazer os rolinhos, tá bom? A gente vai cortando e a gente deixa aqui na água o dia todo, pra sair todo o leite. Mas quando ele tá murcho, igual ele tá esse que eu peguei ele... Na verdade, eu peguei ele... Sexta-feira eu arranquei o pé de mamão e tinha alguns mamões. Eu falei pra minha mãe, ah, vou guardar esse pra fazer doce. Um doce demorado, né? Que você tem que cortar todas as tirinhas, ó, do mamão. Mas assim, é um doce que fica muito bonito e fica bem gostoso também. Fica aquele doce todo enroladinho. E... Mas é assim, é um doce demorado, ó. Tô cortando tudinho aqui o... as tirinha. E aí depois eu vou vir enrolando esse doce aqui, todo ele. Como que eu vou enrolar, gente? Eu pego uma agulha e vou enfiando os rolinhos. E eu faço o doce na linha. Depois de pronto, eu tiro o doce. Ó, esse mamãozinho tava até um pouco maduro, mas eu vou fazer ele também. Gente, ó, cortei todinho o mamão, tá? Peguei uma agulha e uma linha. O que que eu vou fazer agora? Tá vendo a tirinha? Tá bem murchinho, ó. O mamão tem que tá bem murchinho. Se não tiver murcho, vocês congelam o mamão, tá? Pra ele poder ficar murchinho. E aí nós vamos colocar aqui dentro da linha. Nós vamos fazer o doce assim. Aí a gente, o último, o primeiro aqui que a gente colocar, a gente dá um nó, né? Pra ele poder segurar pra poder e os outros. Depois, a gente... Aí depois não precisa mais amarrar, só o outro primeiro. Só pros demais não saírem, né? A hora que a gente começar começar a colocar. Tá vendo? Ó, vai ficar o rolinho assim, ó, do doce. E isso é doce da paciência, né, gente? Tem que fazer um por um, tá? A gente faz um por um. Mas, ó, eu deixei ontem os mamões tudo fora. Então, ele tá bem murcho. Então, bem murcho. Então, ele tá bem murcho. A gente vai até colocar uma água aqui. Pra ficar melhor. E aí, a gente vai pegando e vai enrolando. A gente vai pegando e vai enrolando. Um a um, tá? Olha lá, meus amigos. O mamão tá todo enroladinho já. Olha como que ele fica. Vou colocar ele desse jeito pra cozinhar, tá? No melado agora. A gente vai fazer um melado de açúcar com água. E a gente vai colocar os rolinhos dentro do melado. Eu peguei um por um e fui colocando na linha, tá? Igual eu falei pra vocês, ó. E aí, de a hora que ele cozinhar, a gente tira e ele vai ficar todo enroladinho. Olha aí, gente. O melado já tá começando a engrossar, né? Ó. O que eu vou fazer aqui, então? Agora eu vou colocar o mamão, tá? Vou vim com o mamão aqui. Os meus colares de mamão, né? E vou colocar aqui dentro. Vou deixar cozinhar. Quando não é muito, né, gente? Eu fiz o melado só pra pra cobrir mesmo o doce. Tem uns aqui soltos, eu vou colocar eles também. pra cozinhar esses daqui, né? Vou deixar eles daqui. E aqui a gente vai deixar cozinhando por mais ou menos aqui, gente, uma meia hora, quarenta minutos. Eu vou ver o tanto que vai ficar, depois eu falo pra vocês, tá bom? Olha aí, gente. O doce já tá pronto. Agora o que eu vou fazer? eu vou tirar, né, essa linha deles e vou colocar no vidro. Só achei que ficou um pouco, pouca calda, mas eu vou fazer uma calda separada pra colocar no vidro. Mas tá deliciosa. Depois eu mostro pra vocês a hora que eu vou tirar, tá? Que eu vou cortar. Só vou esperar agora pra dar uma esfriada. pra gente tá embalando ele num vidro bem bonito. Já desliguei o fogo, porque ele tá cozidinho, já tá docinho. E vou deixar ele esfriar pra eu poder tirar ele da linha. Então, gente, o doce ficou pronto, tá? O que eu faço aqui depois que ele ficou pronto? Se vocês verem, ó, ele tá todo cheio de linha, né? Então, o que eu vou fazer aqui com a linha? Eu vou cortar, né, a linha e vou tirar o doce da linha. E ele vai ficar todo nozinho aqui, ó. Estão vendo? Ó. Tira aqui. E ele vai ficar todo enroladinho dentro do vidro. Eu vou pegar o outro colar, né? Igualzinho o colar, gente. Então, agora, pra final do ano, fica bem bonito esses doces pra vocês colocar na mesa. Tá? É um doce que fica bem diferente. eu arrumei esse vidro, gente, bem bonito, né? Então, eu vou embalar o doce. Olha que lindo que ele fica, gente. Todo cheio de bolinha. Enroladinho. fica uma florzinha, né? Igualzinho. Olha aí pra vocês verem. Eu acho que vai dar um vidro desse, ó. A gente achou que era pouco. Eu vou até pegar um pra mostrar pra vocês. Olha lá como que fica bem bonitinho, gente, ó. Fica uma florzinha mesmo, ó. Tá vendo? E esse eu vou comer. Pensa num doce bom, hein? Fica bem bonitinho o doce, gente. Bem bonitinho mesmo. Eu vou deixar a receita completa, tá? Na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, deixe o comentário de vocês. Ó, gente, quando a gente não enrola, ó como fica, ó. Esse aqui não enrolou, ó. Tá vendo? Vou comer ele também. Vou colocar o caldo, né? Olha, ainda não vou ter que fazer um pouquinho mais de caldo, gente. Porque não deu a caldo, ó. Faltou um pouquinho pra completar aqui. Deixa eu tirar a panela pra me mostrar pra vocês como que ficou no vidro. Olha, parece que eu medi, gente. Eu não medi o vidro. Tinha esse vidro aqui. Eu acho que nem vai precisar, não. Vamos dar uma amassadinha nele. Vai dar certinho o doce. Deixa eu colocar a tampa pra vocês verem. Olha que lindo que fica o doce no vidro, gente. Vocês conseguem ver a florzinha, né? Olha lá. Lindo demais, né? Então, esse aqui é um doce realmente artesanal. Então, foi isso. Olha lá, gente. Que lindo mesmo que fica, ó. Muito bom. Ele fica super crocante sem a gente colocar nada nele. Ele não fica mole. Fica perfeito. Maravilhoso. Tem gosto daquele gostinho de cravo, né? Ah, lembrando vocês que eu coloquei, gente, no melado e eu não filmei cinco dentinhos de cravo, tá? Tá aqui dentro também do melado. Olha lá que lindo. tchau. Tchau, 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 tchau.